E aí, beleza? Então, nesse vídeo aqui vamos estar falando sobre a data de lançamento do episódio 5 de Shinkanomi, beleza? Eu acho que é assim que se pronuncia o nome desse anime aí, beleza? Então, mas... peraí, calma aí, já é que continua falando. Mas antes, deixa seu like aí, mano, ajuda a gente. Se inscreve no canal se você gostar do vídeo. Nesse canal aqui eu trago vários vídeos como esse, então é só se dar uma olhadinha aí, beleza? Mas eu falo muito beleza. Então, mas... então, o episódio 5 de Shinkanomi vem ao ar no dia 10 de fevereiro, beleza? 10 de fevereiro. E vai saindo por volta das 1h30, beleza? Para assinantes premium. E para quem... é que nem... quem que paga pra assistir anime, sabe? Até as 2h30 tá saindo nos sites aí, beleza? Então é isso, espero ter te ajudado aí, deixa seu like aí. Vou ficando por aqui, mas se quiser ver mais vídeos como esse, é só chegar no perfil, vem junto, cola junto e... É isso, mete macho, é isso, falou. Ficou por aqui, falou!